A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O JOIN VILLI E REGISTRARAM TAMBÉM A BOLA DA COPA VAMOS BOTAR MAIS UM VAMOS DEIXAR UM ESPACINHO AÍ PARA A GENTE PODER BOTAR AQUI Então o nome do nosso canal, o Gazeta de Joinville, maravilha, anda aí, mais uma vez, estamos cumprindo com o nosso papel de levar o nome da cidade de Joinville aí pro mundo inteiro, obrigado.